Olá meus amigos e amigas, pessoal querido, um grande abraço, espero encontrar vocês muito felizes, que Deus abençoe cada um de vocês e que as bênçãos deles sigam também vocês, tá bom? Muito obrigado pelo apoio. E aqui uma música de João Paulo e Daniel, o cheiro dela. A música tocou demais, os rádios, o lugar, essa música foi um grande sucesso. O vento trouxe de longe o cheiro excitante, o cheiro dela entrou pela janela dentro desse apartamento, o cheiro dela, o cheiro de paixão por a sedução, o cheiro dela. Aquele cheiro vicioso, suado e gostoso, o cheiro dela. Cheiro de flor, cheiro de amor, me deixa louco. Essa paixão, meu coração, é o sufoco. Descompassado, lento, acelerado, bate assim por ela. O cheiro dela, apaixonado, louco, alucinado, sentindo o cheiro dela. O vento trouxe de longe o cheiro excitante, o cheiro dela entrou pela janela dentro desse apartamento, O cheiro dela. O cheiro dela, o cheiro de paixão por a sedução, o cheiro dela. O cheiro dela, o cheiro de flor, cheiro de amor, me deixa louco. Nessa paixão, meu coração, é o sufoco. Descompassado, lento, acelerado, bate assim por ela. Apaixonado, louco, alucinado, sentindo o cheiro dela. O cheiro dela, o cheiro de flor, cheiro de amor, me deixa louco. Nessa paixão, meu coração, é o sufoco. Descompassado, lento, acelerado, bate assim por ela. Apaixonado, louco, alucinado, sentindo o cheiro dela. É isso aí, amigos, uma música linda de João Paulo e Daniel. Um grande sucesso, grande sucesso mesmo. Espero que vocês gostem. Deixem aí seus likes, se inscrevam, compartilhem esse vídeo, tá bom? Muito obrigado, um abraço. Tchau, gente. Valeu.